Para isso, a artista de Single Ladies fechou parceria com a empresa britânica Topshop. A coleção só vai estar disponível no próximo ano e inclui roupas, tênis e acessórios. A ideia é levar a moda para diferentes categorias como dança, academia e esportes diferenciados. A linha atlética, que ainda não tem nome definido, vai ser desenvolvida em Nova York. A Topshop foi fundada no norte da Inglaterra em 1964 e é famosa pela variedade de roupas que oferece e pelo arrojo dos estilistas. Pelo jeito, a conta bancária de Beyoncé tem tudo para ficar mais gorda.